Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera tô trazendo mais um vídeo pra vocês Deixa o like, se inscreva aí no canal, lembrando de segunda a domingo tem vídeo aqui no canal às 16h, às 18h, beleza? Já marca no caderninho todo dia, vídeo às 18h, põe o nome do meu canal, beleza? Compartilha, beleza? Galera, vocês vão me ajudar a chegar aos 600 inscritos, beleza? Então bora pro vídeo, essa é a coleção de arminha, parte alguma coisa lá, eu não lembro, beleza? Vou deixar aí na tela, viu? Então galera, aqui eu tenho 4 armas, 4, 4 Então galera, vamos começar por essa daqui O nome dessa arma aqui, eu esqueci o nome, cara Esqueci o nome dessa arma, essas duas são iguais, ó galera Ó, as duas são iguais Mas o cano não é, ó Ó, pode ver Tá tudo junto aqui, ó, mas ó Ó o cano E pode ver a diferença, ó galera Vou ver aqui pra vocês verem Ó a diferença Essa tem 3 janelinhas E essa tem 6, beleza? O nome dessa arma eu acho que é Revolver .50, beleza? Revolver .50, essa daqui, essas duas São iguais, mas essa é a Mini Então, essa é a... Essa é a Média E essa é a... A Grandona Mini Eu não fiz ainda, beleza? Mas vou fazer, olha A diferença, galera Então tá Vamos pra essa arma aqui, galera O nome dessa arma é uma... Grock 18, beleza? E... Saiu cartucho aqui também Beleza? Grock 18 Essa daqui é um... É um... É um... Um Médio 38 É um 38 esse daqui Mas é aqui desse Médio, beleza? Eu tenho um pequeno Quarto Grandão Esse é o Médio Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se gostou Deixa o like, beleza? Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Para não perder Não, o vídeo Compartilha Arruma 600 Se inscrito Quem... Quem compartilhar Aí vai tá me ajudando Demais, beleza? Todo mundo sabe Que meus sonhos São em YouTube Né, galera? Então me ajuda aí Compartilhando, beleza? Então galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Igual eu falei Deixa o like Comenta Se inscreva no canal E tamo junto De mais, galera É nóis Só vídeo top Daqui pra frente Beleza? Então galera Todo dia tem vídeo Às 18 horas Tamo junto, galera E... Me segue no Insta Beleza? Aí tá aqui embaixo Meu segundo canal também Tamo junto E... Oop